Será que você realmente sabe quando que o ser humano começou a pensar de forma científica? Quando o ser humano vê algum evento acontecendo, acontecem algumas reações. A primeira delas é a mais natural, no sentido evolutivo até, é sentir medo e espanto daquela coisa. Tipo de coisa? Um evento natural, um raio, um trovão, um vulcão entrando em erupção, algum bicho estranho no meio do mar. A primeira reação que a gente pode ter é esse medo ou espanto. E também pode acontecer ao mesmo tempo, ou só acontecer essa, que é despertar curiosidade, de tentar entender aquilo que está acontecendo. E lá nos nossos primórdios, a partir dessa curiosidade, a forma que se encontrava para explicar era de uma boa forma mística. E isso aconteceu e acontece há muito mais tempo do que quando começou um pensamento científico. Civilizações extremamente antigas, como os egípcios, tinham pensamentos muito superiores, bem desenvolvidos, de observação de estrelas, acompanhamento de subida e descida no nível de rios, desenvolvendo sim um conhecimento, mas sempre ligado a essa parte mística, relacionado a alguma decisão de deuses, ou tentando descrever alguma coisa que poderia controlar a Terra a partir de alguma observação. Observando padrões nas estrelas, que aqueles padrões que se repetiam, ou no movimento que as estrelas faziam, poderiam dizer alguma coisa sobre o que queria acontecer no futuro. Aí que surge aquela ideia dos números da sorte, e depois também ali os seus primórdios da astrologia, de signos. Beleza. Mas e o racional? Vamos ter que voltar no tempo a mais ou menos 2.500 anos atrás, lá na Grécia Antiga. Nessa sociedade grega, mais especificamente na cidade de Mileto, um cara chamado Tales gostava de subir no monte, segundo a lenda, e ficar observando a cidade. Ele gostava de ficar lá para observar alguns padrões, mas um dia ele conseguiu observar algumas pedras que claramente continham fósseis de que seriam conchas. Mas lembrando, ele estava em cima de um morro. O que ele assumiu? Que no passado aquela região tinha água. Aí que lhe surgiu sua primeira conclusão. Que originalmente o mundo teria que ser constituído inteiramente por água, concluindo de que a água seria o elemento fundamental onde todas as outras coisas derivavam. Em consequência, Tales de Mileto é considerado o primeiro filósofo que a gente teve. E também o primeiro exemplo conhecido de um pensamento verdadeiramente científico. Antigamente a ciência fazia parte da filosofia, a filosofia abrangia isso. E a ciência era chamada de filosofia natural. E o pensamento de Tales, ele era científico porque conseguia fornecer fatos em favor das suas conclusões. E era também filosofia, porque utilizava da razão para chegar às suas conclusões. Ele não usava nenhum apelo a deuses ou as forças metafísicas, ou seja, as que partem além do nosso mundo. Que seria possível reunir dados e fatos para provar ou refutar as suas conclusões. A gente não sabe ao certo por que isso aconteceu, por que se decidiu pensar dessa forma. E também não tem como saber o efeito que isso causou no modo de pensar filosófico atribuído a ele. Mas o que a gente sabe é que o conhecimento de boa parte da civilização foi baseada nele. E que isso moldou tanto a forma, tanto o conteúdo do conhecimento que a gente tem hoje. E essa forma de pensar científica dele tinha alguns pressupostos. Que sustentariam todo o pensamento científico dali pra frente. E como eram esses pressupostos? Ele fez a simples pergunta, por que as coisas acontecem como acontecem? E ao respondê-la, ele presumiu que a resposta deveria ser em termos de uma matéria básica que demonstrasse do que o mundo era feito. Percebeu aí a jogadinha do que ele pressupôs depois do que a gente teve com o passar dos anos? No quesito de matéria? Ah, agora eu entendi! Mas além disso, o pressuposto mais significativo de todos, talvez seja que ele formulou que essa resposta deveria ser em forma de uma teoria. E essa palavra no grego significa olhar, para, contemplar ou especular. E que isso seria passivo de teste. Ou seja, testar, fazer uma experimentação daqui. Essa história não para por aqui. Mas antes, pra gente continuar, eu preciso que você deixe um gostei nesse vídeo. Se inscrever no canal, pra gente atingir a nossa meta de 5 mil inscritos. Pra nós comemorar esse marco, fabricando pólvora caseira aqui em um dos vídeos. Então pra fazer parte desse crescimento, se inscreva aqui e também ative as notificações. Mas vamos continuar com a história. Além das suas ideias de Tales, uma coisa muito importante que ele fez foi iniciar essa ideia de pensamento. Que deu origem a outros pensadores que seguiram alguns dos seus passos. E uma figura muito importante aqui é Anaximenes. Esse pensador identificou um raciocínio meio fraco de Tales no quesito de se as coisas são feitas de água, por que tem tanta diversidade no mundo? As coisas não são só feitas de água. Aí ele propôs uma outra coisa. Que as coisas fossem feitas de ar. Por quê? Porque todo mundo tá coberto de ar e conforme a gente vai descendo no sentido da atmosfera até o centro, a gente vai tendo uma camada de ar, uma camada de água e uma camada de coisas sólidas, de terra, de sol. E ele dizia que tudo era formado de ar. O que só mudava era o quão comprimidos eles estavam. Então a gente teria o ar atmosférico, depois os líquidos, depois as partes sólidas. E o ar se tornaria uma coisa diferente. Agora a gente teve um cara que disse que era da água, um cara disse que era do ar. Surgiu mais outro e disse que era do fogo. Pô cara, de novo cara! Heráclito, outro pensador, disse que esse raciocínio de que as coisas fossem formadas e ar não servia como elemento fundamental. Porque a partir do ponto que o ar se compromisse para formar um líquido e depois um sólido, não era mais ar. Ele propôs que o elemento fundamental seria o fogo. Ele dizia que o um fundamental para compor tudo que era feito precisava ser imaterial, uma coisa maior do que somente ar e água. O pensamento dos filósofos na época não curtiram muito a ideia dele, mas que no passar do tempo a gente percebeu que ele estava se referindo como um elemento imaterial que formasse as coisas, a gente poderia compreender hoje como a energia. Nas palavras dele, existia um fluxo que ia se mantendo com o passar do tempo. Esses filósofos faziam uma reflexão sobre as coisas de uma forma muito profunda. Não só como eu estou dizendo aqui, citando as ideias. Ah, foi formado por isso, foi formado por aquilo. Mas isso é uma coisa muito mais longa. E se você quiser ver isso lendo na prática, recomendo para você a leitura do livro O Sonho de Mendeleev, que é da onde eu estou tirando essa história para você fazer a compra. É o primeiro link aqui na descrição, faça a sua compra, colabora aqui com o Crescimento Canal. Mas vamos continuar. Água, fogo, ar, elemento fundamental. Por que um só? Que tal a gente juntar os três e ainda por cima adicionar um quatro? Como um sólido que mantém o mundo unido? Surge a ideia de Empédocles, que toda a matéria constituída na Terra fosse formada por água, fogo, ar, terra. Aposto que você já ouviu falar sobre isso. É muito conhecido, isso sustentou grande parte do nosso desenvolvimento científico. A partir desse ponto, essa ideia se manteve por muitos anos. A gente sabe hoje que não é verdade. Mas Empédocles teve muitas outras ideias revolucionárias. E uma das principais dele foi a seguinte. Ele disse que tudo que tem na Terra era formado por diferentes combinações desses quatro elementos, em quantidades diferentes. E que nada poderia ser criado ou destruído. O que isso significa? Esse é o primeiro esboço, o surgimento da ideia, o nascimento de toda a ideia por trás da química. Quer ver a continuação dessa história? Deixa aqui nos comentários, eu gravo mais um vídeo. Agora, clica aqui e continua assistindo aqui os vídeos do canal. Até.